Quem mora ou visita Santa Catarina não pode reclamar das opções de lazer, né Rodrigo, que o Estado oferece. E uma delas, no Vale do Itajaí, atrai famílias inteiras durante essa época de férias. Pois é, é o zoológico de Pomerode, o mais antigo de Santa Catarina. A repórter Daruba de Souza foi saber algumas das curiosidades dos animais que vivem lá. Dá só uma olhada. Muita gente vem no zoológico para ver de perto os bichinhos. Mas hoje nós vamos mostrar algumas curiosidades dos animais que as pessoas nem imaginam. Já imaginou ter um suor pigmentado, ou seja, um suor com cor? Tem um bicho aqui do zoológico que tem o suor assim, esse grandão aqui atrás, o hipopótamo, né Rafa? Isso, os hipopótamos utilizam o suor como mecanismo de defesa. Ele é pigmentado, ele é um suor vermelho, né, até um pouco espesso, e que auxilia ali na proteção da pele desse animal contra o ressecamento, até contra ectoparasitas, moscas, protetor solar também, acaba protegendo a pele desse animal. Mas é engraçado ser vermelho, né, a gente percebe quando chega perto dele. Isso, ele é vermelho, né, e quanto mais o animal vai ficando fora d'água, mais visível fica. E as pessoas até podem se confundir com sangramento, né, porque ele é bastante avermelhado mesmo. E num calorão desse aqui no sul do país, hoje, por exemplo, está mais de 30 graus. Como será que eles cuidam dos pinguins? A gente vai mostrar agora, a gente está aqui no recinto dos pinguins, e aqui eu já vejo que tem ar-condicionado. É assim que funciona então, Cláudio? É, a gente mantém um ambiente totalmente climatizado, com uma temperatura em torno dos 16 graus. Essa espécie de pinguim que a gente trabalha, ela não é uma espécie polar, então a temperatura ótima dela vai de 5 até 30 graus. Eles poderiam estar tolerando temperaturas assim de 25, 26 graus, mas já a gente estaria no limite da capacidade deles. Existe um sistema, inclusive, de emergência, na caso algum deles fale, precisa passar por uma manutenção. Então, é sempre para dar para as aves a melhor condição possível. E agora a gente está aqui no recinto das antas para mostrar outra curiosidade. como que os profissionais fazem para os animais, que são ariscos e tudo mais, colaborarem com os procedimentos veterinários? Como é que é feito isso, Cláudio? Isso é feito através de uma técnica chamada condicionamento, onde o animal, então, ele é estimulado, recompensado e preparado para participar dessas atividades. A gente explicar, por exemplo, um cachorro, a gente dá aquela questão da recompensa. Fez um negocinho certo, ganha uma raçãozinha, um petisquinho. Assim também funciona para eles? É o mesmo princípio. Então, é lógico que a gente utiliza outras formas de recompensa, que geralmente são coisas que fazem parte da alimentação dessas espécies ou itens que eles gostam bastante, que são bastante prazerosas. E a dinâmica é a mesma, os princípios são os mesmos. Ou seja, obedeceu, ganha ali um petisquinho e tudo mais, e isso ajuda vocês a darem vacina, a fazer o que precisa fazer. Sim, essas recompensas, elas nos ajudam com eles, a que eles queiram cooperar conosco, que eles queiram cooperar nessas atividades e tornam o nosso trabalho mais fácil e também mais seguro para elas.